Acho que é muito positivo no Brasil que a política esteja sendo passada limpo, que todos, todos, indiferente da sigla partidária, sobre quem tiver qualquer acusação, sejam investigados, obviamente tenham o seu direito de defesa, e aqueles que forem culpados paguem pelos seus erros. O PSDB sempre defendeu isso e vai continuar defendendo. A nossa convicção, e o Aécio já vem demonstrando isso, ele retomou seu mandato no Supremo, ele acabou de ter uma decisão a seu favor, de que não há envolvimento dele com relação a nenhuma das acusações que fizeram, dizendo que ele estaria envolvido em corrupção na questão de Furnas, já houve uma decisão formal sobre isso, e ele assegura que vai provar a sua inocência. Isso cabe ao Aécio, não é? Mas nós entendemos que o Brasil está entrando numa nova era, tudo isso é positivo, e não foi o PSDB apenas, pelo contrário. O PSDB não tem nenhum dos seus quadros nas condições, que está aí o PT com vários grandes líderes presos, e o próprio Lula já condenado. O governador Pimentel está em vias de ser, em qualquer momento desse, processado e podendo, inclusive, ter que abandonar o cargo antes de concluir o mandato. Então não tem nenhum partido. PMDB, então, nem se fala, né, gente? Então, qual partido pode chegar hoje e dizer assim, não, a nossa condição é mais favorável, é porque nossa situação de investigação não existe. PSDB tem que trabalhar apoiando, e vamos trabalhar apoiando a Lava Jato, apoiando que todos que estão sendo acusados sejam investigados. Eu, como presidente estadual, fico muita vontade nisso. Eu tenho seis mandatos de vida pública, nenhuma investigação, e não conto isso como vantagem, não. É obrigação do representante público ter um nome limpo, ter uma ficha absolutamente limpa, para poder, nessa hora, de cabeça erguida, dizer investiguem todos, punam os que forem culpados, e vamos nós, do PSDB, apresentar uma proposta séria para o governo de Minas e para o Brasil.